Lembra alguém? Ela foi encontrada na rua com uma barriga enorme, prestes a dar a cria. E nasceu um monstro de filhotinho. E esse olhinho, lembra alguém? É a Bilocca! Minha mãe biológica! A Bilocca teve eu e um monte de irmãozinho. E aí foram doando uns irmãozinho e eu tinha muita cara de chãozinho. Olha carinha, não parece um neném popopótamo? Aí eu vi a foto e me apaixonei. Nasceu dia 13 de Xolho, de 2016. Canceriane, mulher! Só que aí, ela de sonsinha virou uma pestinha. Ai, que chão! Mas era muito bonitinha! E ainda quando ela era filhotona, eu percebi que se juntasse as orelhas pra trás, ela ficava igualzinha uma foie. Que tem a boca toda de zinzinha, assim. Foi assim que ela entrou na minha vida. Minha irmã falou, ela parece Leila. Cantamos Eric Clapton. Ela estragou um monte de coisa, infernizou a vida de todo mundo, mas agora eu tô mais calminha. Essa cachorra aqui é uma muito...